Olá, boa tarde. Hoje é dia 30 de outubro de 2020. Vamos tentar cortar essa pitaia colombiana para nós medir o brix. Sozinho, é um problema. Eu retirei alguns 12 espinhos para não tomar tantos espinhos. Vamos cortá-la. Passada de madura pela cara até dá. Mas com certeza vai estar bem doce. Eu acho que nós vamos introduzir o aparelho. Já que eu estou na roça, eu esqueci de vir com uma colherinha. Ah, eu acho que molhou. Ai, que desperdício, né, gente? Opa. Vamos trocar de mão. Ai, cadê, cadê, cadê? Então, pessoal, deixa eu posicionar melhor aqui. Vamos tentar. Não é fácil. Eu acho que está bom demais. Será que essas pitaias colombianas têm um bom brix? Essas são as amarelas colombianas sensacional. Este brix. E agora eu vou me deliciar. Tenho a faca com mais uma pitainha. Uma pitainha pequena essa. Mas elas dão frutos bem maiores também. E extremamente doce. E aos interessados de mudas aí do Ananias, é só contatar comigo aí em horário comercial, através dos telefones, como todos os meus clientes fazem. Beleza? Que mudas. O Ananias tem a vontade aí para todo mundo. Eu ando meio ausente aí, mas é por muito serviço aí. Mas as pessoas estão pegando muda direto aí. Olha as gemas engrossando aqui. Que maravilha, né, gente? Olha ali até, nem tinha olhado, nem tem por isso. Olha uma orejona aí, ó. Engrossando também. Aqui temos a saborosa. E é isso. Aos interessados de mudas, é só contatar com o Ananias aí que mudas o Ananias tem. Obrigado a todos que acompanham o meu canal. Até o próximo vídeo e tudo que há de bom. É isso. Obrigado a todos. Ah, vamos filmar mais um pouco. Essa é a orejona. Será que tem uma brotação, minha gente? Sensacional. Espetacular. Uma brotação muito bonita. O sol até já desceu agora. Já vai ficar noite. Logo. Mas dá para ter uma noção. É isso. Tudo de bom.